Olá, quarta-feira, cá estamos nós mais uma vez abrindo mais esse programa, o programa que se tornou habitual todas as quartas-feiras pela TW Media e hoje também nós invadimos o programa da Calda, o Leoa, programa feito para mulheres e que nós também participamos com essa beleza de música, a sertaneja, a música que todos gostam de ouvir. E nós, todas as quartas-feiras, fazendo aquele show, você que está preocupado com alguma coisa, esquece, se amanhã tem coisa para pagar, também esquece porque os bancos estão fechados, não tem como pagar. Você que está apaixonado, vai curtir uma música romântica aqui, que hoje trouxe um garoto aqui que canta músicas que você gosta de ouvir, músicas sertanejas, apesar que aqui é aberto para todos, música romântica, a sertaneja mais antiga, enfim. Mas hoje eu estou com o Patrick, tudo bem, Patrick? Tudo bom, João, é isso aí. O Patrick, como sempre, nós damos oportunidade àqueles que querem começar, ou já estão na carreira há algum tempo, e o Patrick está começando, garoto novo, e nós vamos dar uma oportunidade a ele aí, trazendo a música sertaneja que você sabe fazer, né Patrick? Com certeza. Então é com você, Patrick. Trazendo uma música para o povo nosso aí. Chega fazendo de conta que não me conhece, não. Sorri pra todo mundo, me olhar por um segundo, pra ver se tem minha atenção. Se falo contigo, me ignora, não quer me dar razão. Me diz pra todo mundo que vivi me dando fora, que sinto só pra curtição. Me diz pra que fazer, tante a mim e tá perdendo seu tempo. Se me dá carinho, assuma de vez, quem quer me amar, quem desdenha, quer comprar, quero pedir. Menina, não brinque comigo, não deixe demais meu coração de castigo. Você sabe que tem toda a minha atenção, e que não sirvo só pra curtição. Quer me amar, se entregar, não quer falar que é meu seu coração. Que não sirvo só pra curtição. Aí o Patrick, então, no luar do sertão, trazendo a música universitária, a música mais atual, jovem, claro, mas o importante é que ele sabe cantar música sertaneja. O nosso programa sempre tá nele, isso é isso aí. Música brasileira, música genuína nossa, que vai por mundo todo via internet. Patrick, mais uma popovão. Opa, vamos mais uma então? Vamos ser Jorge Matheus aí, vai. Fico sozinho pensando em você. Vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho, Sinto o meu coração. Sinto o meu coração. Ouço baixinho o som da sua voz, Dizendo pra mim que é sobrenatural, Esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que sou o seu astral, Que esse amor que está em mim é tão real. Eu viajei no teu olhar, Teu sorriso, Teus segredos, Eu descobri o que é amar, Pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no teu olhar, Teu sorriso, Teus segredos, Eu descobri o que é amar, Pelo toque dos seus beijos. Fico sozinho pensando em você. Vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho, Sinto o meu coração. Ouço baixinho o som da sua voz, Dizendo pra mim que é sobrenatural, Esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que sou o seu astral, Que esse amor que está em mim é tão real. Eu viajei no teu olhar, Teu sorriso, Teus segredos, Eu descobri o que é amar, Pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no teu olhar, Teu sorriso, Teus segredos, Eu descobri o que é amar, Pelo toque dos seus beijos. Eu quero ver você com uma viola, Eu quero ver você com uma viola aí, Cantando uma música bem caipira. Uma raiz agora, Vamos agora em Brasília, então? Tá ótimo, vamos lá. Essa é boa, né? Que nós gostamos. Vamos lá. Quem tem mulher que namora, Quem tem burro é um pagador, Quem tem a roça do mato, Me chama, Que gente eu dou, Eu tiro a roça do mato, Sua louvor a melhora, E o burro empacador, Eu confio ele na espora, E a mulher da moradeira, Passa o cor e manda embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão, Tem da sogra em trinqueira, E tem violeira em brunhão, Tem prisioneiro inocente, E o arranjo advogado, E a sogra em trinqueira, E o do de laço dobrado, E os violeiro em brunhão, Com os versos tão quebrado. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio, No Baixas do Valdomiro, Em Brasília é soberano, Baiano não nasce burro, Gaúcha renda as coxilhas, Paulista ninguém contesta, É o brasileiro que brilha, Quero ver cabra de peito, Pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, Meu pagode está mandando, No bazar do Valdomiro, Em Brasília é soberano, No revite da viola, Balancei o chão goião, Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos, Adeus que eu já vou embora aqui, Goiás está me chamando, Eu não sei de onde vem, Essa força que me leva pra você, Eu só sei que faz bem, Mas confesso que no fundo eu duvidei, Tive medo em segredo, Guardei o sentimento e me sufoquei, Mas agora é a hora, Eu vou gritar pra todo mundo de uma vez, Eu tô apaixonado, Tô contando tudo, E não tô me ligando, Pro que vão dizer, Amor não é um pecado, E se eu tiver errado, Que se der nenhum, Eu só quero você, Eu tô apaixonado, Tô contando tudo, E não tô me ligando, Pro que vão dizer, Amor não é um pecado, E se eu tiver errado, Que se der nenhum, Eu só quero você, Eu não sei de onde vem, Essa força que me leva pra você, Eu só sei que faz bem, Mas confesso que no fundo eu duvidei, Tive medo em segredo, Guardei o sentimento e me sufoquei, Mas agora é a hora, Vou gritar pra todo mundo de uma vez, Eu tô apaixonado, Eu tô contando tudo, E não tô me ligando, Pro que vão dizer, Amor não é um pecado, E se eu tiver errado, Que se dane o mundo, Eu só quero você, Eu tô apaixonado, Eu tô contando tudo, E não tô me ligando, Pro que vão dizer, Amor não é um pecado, E se eu tiver errado, E se dane o mundo, Eu só quero você, Eu tô apaixonado, Eu tô contando tudo, E não tô me ligando, Pro que vão dizer, Amor não é um pecado, E se eu tiver errado, E se dane o mundo, Eu só quero você, Amor não é um pecado, 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 Amangélica, Amangélica? Amangélica. Chega fazendo de conta, Aqui não me conhecem não, Sorri pra todo mundo, Me olha por um segundo, Pra ver se tem minha atenção, Se falo contigo, Me ignora, Não quer me dar razão, Diz pra todo mundo, Que viveu e ando fora, Se me sobra a curtição, me diz pra que fazer Tante caminho, tá perdendo seu tempo Sem me dar carinho, uma soma de vez Quem quer me amar, quem deslena quer comprar Quero perder, menina Não me encomigo, não deixe demais Meu coração de castigo, você sabe que tem Toda minha atenção, e que não sigo só pra curtição Quer me amar, se entregar Não quer falar, quer meu seu coração E não sigo só pra curtição Quebre o seu coração Que não sigo só pra curtição Quebre o seu coração Que não sigo só pra curtição Ae! Agradecendo a você que nos acompanhou Agradecendo o Patrick e o Mulino O Mulino também canta, tem um showzão também Tem um showzaço pra gente Obrigado, né, Patrick? Obrigado a vocês, queria agradecer também aqui Toda a turma que vem me assistir A turma que está sendo em casa Muito obrigado mesmo, meus amigos, minha família E até quarta-feira, quando aqui estaremos novamente Com mais um programa No Ar no Sertão Música